E é isso aí, boa tarde galera, quinta-feira, exatamente duas e cinquenta e nove da tarde, vamos buscar a mulher no serviço, certo? Tamo junto, vamo que vamo! Tamo testando o microfone aí agora, certo? O microfone da Trevor aí, desviamos a adaptação aí, temos um furo na caixa desse tanque, certo? Ela tem microfone externo também, só que com o vento, você acaba não pegando o capitão do auge aí do que você tá falando aí, certo? Então, usamos atualmente uma câmera Sony HDR AS15, e filmamos em 1920x1080, 30 fps por segundo, ou seja, 30 fps por segundo. É isso aí, gostando? Já sabe, deixa o seu like, comenta, compartilha o vídeo, se quiser salve, abraço aí, manda no vídeo aí, seu comentáriozinho aí pra nós aí. Se você tiver alguma sugestão de vídeo aí, dica, algum desafio aí, que não, é, acaba, acabe migrindo ou ofendendo outra pessoa, a gente faz aí vídeos de desafios aí também, certo? Falamos da cidade de Lavras, Minas Gerais, certo? Ixi, agora fodeu aqui agora. Ficamos em apuros aqui agora, por causa do ônibus. Aí, ó. Você não tem cão, caça com gato. Ali dava pra ele passar, mas... Sem garante que daria pra ele passar aí, eu ia esperar pra ver, nem ver, né? Porque... Veículos maiores, eles ocupam um grande espaço, principalmente quando vai virar. É... Mesmo não querendo, eles acabam invadindo a faixa contrária, porque o veículo, ele é muito grande, então... Fica a dica aí. E é isso aí, nosso Cruzeirão venceu, começamos com o pé direito aí, graças a Deus. Vamos ver esse ano aí, o que o Cruzeiro tem pra oferecer para nós, torcedores aí. Certo? É isso aí, tô sentindo saudade já dos rolés aí, com os amigos aí, daqui de Lavras aqui. Amigos do rolé, parceiros do rolé. Deixa eu me dar uma... Diminuída nos rolés aí, a crise apertou também, o pessoal... Tá trabalhando também, então... É complicado. Mas é isso aí, só não pode parar. Fique muito atento atrás dos veículos aí, ó. Os veículos que estão dando seta aí, ó. Tem alguns que não dão seta pra... Pra... Pra virar pra direita ou pra esquerda, ou até mesmo pra estacionar. Certo? Respeite sempre os pedestres. Tá novinha. É isso aí, abraço pra todos os inscritos. Beijo pra todas as inscritas. Beijão pra... Beijão pra... Pra... A menininha aí, que... A... Se eu não me engano é vó dela, pediu pra... Pra mim tá mandando um beijo pra ela. Beijo, viu? Como assim, eu não... Me recordo do seu nome aí... Me recordo do seu nome aí... Certo? Deveria ter anotado o seu nome aqui... Pra mim tá falando. Mas a próxima vez a gente fala aí... Deixe seu comentário aí com o seu nome aí... Pra mãe... Acho que é... Eu não sei se você é mãe... Acho que é... Não sei. Só sei que é da família. Certo? Pediu pra mim tá mandando um beijo. Um beijo pra ela aí... Que você estude. Muito sucesso. Saúde e prosperidade aí... Pra você na sua vida aí. Que Deus te abençoe. Em todas as... Etapas aí da sua vida aí. Inclusive... A de todos... Que me assistem, me acompanham. Comentam. Certo? É isso aí. Já estamos quase chegando... Ao destino que é... A parte central aqui... Pegar a minha... A minha noiva aqui... Pra gente ir embora pra casa. Mas antes disso... Vamos... Pagar conta... Pagar conta... Contas e impostos... Contas e impostos... Impostos... Cobrados por este governo... Corrupto... Infelizmente... Infelizmente a gente que colocou eles lá... Não é mais... Infelizmente a população que tem que tomar... A iniciativa aí... De tá... Retirando... Retirando... Eles de lá... Igual... Foi feito com... A Dilma Rousseff... E... Outro... Presidente... Presidente aí... Foi... Derrubado aí... Isso aí... Vamos pegar a mulher aqui no trampo aqui... E aí... Tá de boa... Tá de boa... Aô... Meu Deus... Que a moeda dormindo... Ai 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 acorda Estou estressado não, estou te chamando, não sei se você está dormindo Estou dormindo com a boca aberta Tem que passar no banco por você lá Tá Para onde? Onde? Tá Ah é Ela falou mesmo que estava vindo aqui no centro E ela gosta? Não Tem de direito não Eu falei que a mãe se quer É porque o planilhão deu baixa no conceito de tempo e meio do ano E a venda não afilou Entendi É porque o planilhão deu baixa É porque o planilhão deu baixa Luta-se bem Ingressos à venda no espaço ré E com os promoters Patrocínio espaço ré Caixa meia Caixa meia Caixa meia Caixa meia Caixa meia Caixa meia Segunda à sexta geralmente funciona ainda Então você vai pagar isso a conta onde? Itaú Ah, só paga no itaú porque atrasou né Tá Agora pega lá em cima lá. Vamos pôr sua filhinha, né? Eu. Ou aqui mesmo, tem que ser só na frente ali então. Por que que você não paga aqui em baixo mesmo então, tem Itaú aqui em baixo, né? Então por que que você vai pagar lá em cima? Tô. Na à toa. Pô gente, eu vou tirar o dinheiro aqui, aí você vai pagar lá em cima assim, o que que dá pra pagar? Vai trabalhar aí, sentadinho na praça aí, você vê? Não, oito tá não, hein? Chefe, hein? Vida de chefe é foda, hein? Vida de chefe é foda, hein? Vida de chefe é foda, né? É, moito. Vida de chefe é foda, né? Vida de chefe é foda, né? Vida de chefe é foda, né? Vida de chefe é foda? Vida de que foi assim que vai pra frente aí, ó. Vida de que foi e fel Likewise. gladiando ao nosso canal. Obrigado.